MÚSICA É, nós ouve mesmo Muito bem meus queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil Com programas especiais Programas onde você pode ligar, conversar com a gente Bater um papo muito gostoso Basta ir agora para o seu aparelho telefônico e ligar 0800-777-1009 Está começando Fala Que Eu Te Chupo Especial As mulheres da lente Vão fazer o rio que chegue Elas são tão belas Vão comer suas panelas O seu ouvinte é malar Vão comer suas panelas Já está na hora Vão comer suas panelas Fala Que Eu Te Chupo Aqui na programação da Jovem Pan para o meu problema A ligação é grátis Se você ligar agora 0800-777-1009 0800-777-1009 É isso Cabidinho É isso aí Como é que foi a férias? Foi tranquila, dormi muito Para onde você foi? Fui para o Rio Você conhece Jeba Linda? Ainda não fui O pacote estava caro Maravilha, 10 vezes na CVC Estava caro, eu decidi deixar Sério O Rio estava mais barato Ninguém está indo para lá mesmo Boa, boa Tiro Alô É, Tiro Está descansando Tomou um tiro Deitou Alô Se tomou um tiro Não dei Temos ouvintes Alô Alô Do Brasil Com o Uruguai Ah, você Você é o homem do Trambique? Não, não Aqui não tem Trambique Lógico Contrabando Contrabando Não, não tem Desvio Vamos chamar de desvio Quanto é o PS4 aí, véi? PS4? É, está trazendo para cá, não? O Uruguai não tem preço bom Não tem não? O Eletrônico não O Paraguai, porra O Uruguai não O Uruguai tem carne O Paraguai não é do falso? Não, para que falso Para com isso O Paraguai acabou isso aí, filha Não, fala, meu anjo No momento tinha Tem que saber comprar Tem que saber comprar Melhor que Miami, pô Fala, querido Não, eu queria falar que Acho que vocês já estão cintas Mas Aquela foto que você Coloca no Twitter E tal Tipo, a Amanda Daí perguntando se é legal ou não É lógico que a galera Que vai postar alguma coisa Vai postar que é mal, entendeu? E quem gosta Realmente não escreve ali O outro que escreve A maioria Muito bem Parabéns pela perspicata Sim, você está ficando esperto O ouvinte do pânico Nada vai falar que é legal Então a gente vai fazer uma pergunta A gente vai fazer uma pergunta Que vai induzir a pessoa Que vai confundir a cabeça da pessoa Igual aquela do referendo Você é a favor ou contra De quem é a favor? Daí a pessoa vai votar De um jeito certo Entendi É isso aí Valeu então, meu querido Valeu, Marques Valeu, valeu Um abraço, Marques Tudo de bom pra você, meu amor Meu amor Alô? Alô, Emílio? Sim, senhor Oi, Emílio Oi, Eduardo, tudo bem? Fala, Eduardo Onde você mora? São Paulo São Paulo, capital? São Paulo, capital CEP Qual é o CEP? É 03630-010 CEP bom Pode falar, pode falar Só atendemos o CEP bom Eu estou vendo aí que os donos de posto Eles estão tentando implementar aquela Deixa eu falar Presta atenção Presta atenção Olha o juiz aqui Olha lá O juiz apitou O juiz apitou Apitou mudou de assunto Mudou de assunto Mudou de assunto? É lógico Troca Qual o tema? Ela sacima o tema Que novela que ele fez? Vamos ver se é bom O Zucrema está ligado O salvador da pátria Não, vamos ver O salvador da pátria Boa Ponto para Equiz da novela O que você quer? Está faricando, é? A novela é? Mário fofoca A novela é? Ah, lógico É um crítico Nunca eu vou saber Só que aqui no Brasil É uma treta Não Pera aí, deixa ele falar Você está Pera aí Você está revoltado Eu estou revoltado Você está revoltado Revoltado por quê? Ah, porque é o seguinte Eu estou louco para trabalhar Mas eu estou aqui de casa No meu home office Trabalhando aqui de casa hoje Mas eu queria pegar esse custo, sabe? Me matar para chegar no serviço Eu não consigo, amigo Entendi, entendi Você começou bem Terminou mal Ele veio bem Eu falei Seu ouvinte é bom Putz Alô Mas acontece Acontece Alô Olha quem vem agora Alô Você ligar uma moça, né? Faz sempre que eu ligo uma moça Graças a Deus A lesinha Você não gosta das moças? A lesinha As moças não tem muito assunto Não? Não Elas tem muitas contas Só pré-produzidas O homem tem esse Tem mais papo, né? A natureza bélica do homem Combina mais com o problema Mulher não gosta de guerra De boteco e trocar uma ideia Mulher não gosta de boteco Mulher gosta de salão e shopping É um ser superior Sim Alô Alô Quem fala? Henrique De onde? Franca De onde? Franca Franca Estou de Franca Cidade de Franca Ah, Franca Franca Dona Heloísa Helena Cadê o Zucamã? Eu estou, tudo bem, querido? Como é que está Franca? É, Franca está parada Toda, toda, toda Já foi E aí, o que você manda? Qual é a sua pergunta, amigo? Eu acho que o Zucamã tem que assumir o lugar do Emílio aí Já conversei com o Tuta O Emílio tem mais cinco anos Não queria falar para o público Não? Depois é um outro projeto que ele vai fazer Ele vai fazer da casa dele Mais um ano Mais um aninho E esta bagaça é toda nossa E um aninho, Emílio A gente vem trabalhando muito Mansão em Las Vegas Estou muito amigo do Beto Saad Já tenho dois patrocínios para o meu show Dani Miami Aguarde Uma conexão Dani Miami, vem aí Já vou contratar a Tina Roma E vocês vão ver Tá bom, amor? Um abraço Tina Rola Tina Rola Trazendo as informações Direto também, Dani Miami Tina Rola Maravilhoso Não Tina Rola Ah, ela é bonita ainda Muita gente pegou Tina Rola, a pombinha de Miami Trazendo mensagens do Twitter Vai ser assim a ver E agora Diretamente de Fort Lauderdale A pombinha de Miami Tina Rola Oi, tudo bem? Ai, humor interno Como vocês gostam Você gosta de humor interno? Eu gosto Eu gosto Eu gosto da Dirce Eu gosto de falar do seu Zé Eu sou esse Ítalo dentista Pode vir que eu sei todos Um abraço Eliova Eliova, a gente sabe Dona Eva Metina Boa Turquia Porque é isso Moema Flat Sozinho Sem Anne Alô Como eu gosto disso aqui Alô, quem fala? Doutor Farah E vamos lá Rinaldo, de Aracaju Diga, Aracaju Infelizmente é a terra do nosso Bunda Gorda, né? Infelizmente Como é que ele tá Nosso correspondente Nosso Amauri Deixa quieto Fala, querido Tá bom Maravilhoso Parabenizar você aí Dizer que você é o ícone Do nosso radialismo aí Acompanho você Muito obrigado Muito obrigado O Emílio é pica Se volta logo esse pânico aí Pelo menos no SB toca Já não aguentamos mais A falta de vocês aí, viu? Coladinho com o Gugu Ele tá igual a gasolina Fazendo a falta do cachete, viu? Parabéns Ô, Carioca Carioca tá fazendo aí A voz do Silvio Luiz Mas não tem uma gostosa aí Pra tu tá fazendo a voz Eles mataram Como é que é? Ele fala que quando tem uma mina Muito bonita aqui na rádio Até agora eu não tô vendo nenhuma Eu tô fazendo porque eu tô afim O Ramalho não precisa fazer a voz Mas a Marina é gostosa Você nunca a desejou? Mas é que ela tá, né? É meu amigo É minha amiga Mas ela tem uma Marina Mântega Maravilhosa Delarão aí, viu? Mas também tem a Amanda Que é a gostosinha do subúrbio Que é aquela que faz de tudo E não reclama Você quer ver uma rima Bom, tá só pra falar com os senhores aí E inspirando aqui pra não atrapalhar E agradecendo aí Obrigado aí Tudo de bom pra os senhores aí Valeu, valeu Valeu, então Um abração Tchau, querido Tchau, querido Queridões Queridões do Abaité Quem são os mais queridos? Alô Olha, já que a pessoa Um abraço pro André Vasco Ô, queridão André Vasco André Vasco Brasil é ele, vamos Cadê a Paulinha? Paulinha querida André Série B Alô Alô, Emílio, boa tarde Muito boa tarde Quem fala? Tá falando É o Barros De onde Barros? Petrolândia, em Pernambuco Aí sim Aí sim Fala, Petrolândia O que você manda? O Carioca tá por aí? Tô aqui Fala, Petrolândia Ô, Carioca, tudo bom? Tudo bom, meu irmão Cara, já pensou na chapa Vila Presidente e Carioca vice? Aí sim Aí sim Aí eu acho o futuro do Brasil, hein Você tá confundindo Você tá confundindo Isso é um absurdo Uma calamidade, porra Como é que eu não... Acabou? Acabou? É, não dá Ah, por quê? Não dá Estava aqui acessando a MC É pesado, pesado Que delícia Tem uma torre de Jennifer maravilhosa Tá dizendo que é 600 reais Aqui na Jaú E eu gostar daqui a pouquinho Depois da música É o Bruno Santiago de Marília, São Paulo Beleza? Fala, meu anjo Eu queria parabenizar o programa de vocês Que é muito bom, tá? Muito obrigado Obrigado Fico feliz Muita gente acha uma porcaria Não, não é porcaria não, pô Tem gente que acha legal Tem gente que acha que é uma porcaria Mas a vida é assim O Carioca tá aí? O Carioca está Imagina o professor Ele abasteu o carro dele aqui em Marília Um tempo desse atrás aí É verdade, no Dallas É isso, é isso? Pessoal, aí tem um chuteiro nessa rua Pelo amor de Deus Muitas pessoas Os caras ficavam me zoando Eu pareço com o Pablo Vittar Por causa do cabelo Eu gosto muito das meninas As meninas que vêm de Oriente São elas que frequentam As da Coreia do Norte É isso mesmo São muito bonitas elas também, pô É verdade É isso aí Eu vou tocar uma musiquinha agora Vamos aplaudir Vai lá, música Por favor Maravilha Muito bem Fala que eu te chupo A programação é da Jovem Pan Para todo o Brasil Você liga e conversa com a gente De uma maneira muito educada Por favor Alô Alô Quem fala? Emílio Quem é? Sou eu Igor De Nova Friburgo Fala Nova Friburgo Mas sexy Parece inventado Vai dizer que eu consegui falar com vocês Cara, você é assim Gostando de pessoas com esse sotaque Pô, sou muito Eu queria dar um abraço Sou muito fã do Carioca Tudo bom, Friburgo? De Nova Friburgo aqui Fica a greve e loucura aqui É Estou esperando o show do Carioca aqui em Nova Friburgo Porque o cara não sobe Tem que subir o Carioca Mas tem que pagar o helicóptero do Carioca É um personagem ou não? Eu acho que é um personagem, né? Como é que está aí O bairro Bairro o quê? Da colônia aí Porra, impressionante Viu, Emílio? Dois Caledônia O pico do Caledônia Tem uma casa espetacular Com as meninas, professor Porra, sempre maravilhoso Tomar um drink É que elas gostam de tomar vinho, né? Vamos tomar um vinho, professor Então aqui você vai com um budget de mil reais Você gasta mil e quinhentos Que elas querem tomar vinho também É isso aí, professor Então acaba Tem que separar um pouco a mais Quanto custa uma cerveja lá? Porra, dezoito reais Um absurdo O Barrama está pior que gasolina Está roubando Um absurdo O dinheiro do contribuinte Porra, isso é uma maldade Não se faz isso, professor Isso é uma maldade Com a gente Pobres homens Tem que ter o instinto Que não só pegaram a patroa Como outras meninas Porra, sabe de onde está vindo bem agora, rapaz? De onde? Porra, uma cidadezinha Chamada Jaraguá do Sul Sim Belas meninas Com exportação Serra Lages Serra Catarinense Está um festival em São Paulo chegando Alô Oi Oi, quem fala? Sou Alexandre Fala Alexandre Tudo bom? Tudo bacana, diga Bom demais Estou todo dia ligadinho com vocês Falo daqui de Poconé, rapaz Bem longe Mato Grosso Mato Grosso Diga, o que você manda? Bom, não mando nada Estou falando que essa situação no Brasil está difícil, né Jaraguá? No Brasil está difícil Vai para a Síria para você ver Vai para a Síria, Alepo Eu vou mandar você ir para a Alepo Fazer o intercâmbio cultural Vai para a Alepo Mandão está aqui Oi Oi, Amanda Pode falar Larga do celular, Amanda Tem que trabalhar mais, Amanda Boa Mas ela trabalha no celular Ela está no Twitter Os ouvintes percebem Que você não dá Quero que os ouvintes se lasquem E vaga o seu salário Ela falou que tem um tapido Quero que lasque O que eu falo no meu salário é Antônio Augusto No ouvinte Ah, você não está nem aí com a torcida Não estou Vai te catar Fico no meu celular Se você quiser me manda mais jogos Eita Olha aí Que coisa Hoje eu estou revoltada Hoje eu estou especialmente irritada É isso aí Não falem comigo Tá de Tico Tico Bia É isso aí, Amandinha Muito bem Você quer confiança Tem que ser assim, Amanda Tico é pré-Tico Não guarde mágoa Jogue para fora Que ela vai ser expelida Uma salva de palmas Uma salva de palmas Música Não sei dessa aí, hein Música Música Vou tatuar Muito bem, meus amigos Meus amiguitos Estamos de volta Fala que eu te chupo A ligação para você é graciosa Você liga e conversa Alô Quem fala? Isso é velho, meu Alô, Jovem Pan Boa tarde Alô O segredo de Marina Eu queria Não posso falar Você não tem o que falar Alô Você olha para a minha cara E fala assim Alô Não é Você está Você está diferente Quem fala? Henrique Fala Henrique Salvador Tudo bom? Diga, amor Ótimo Rapaz, posso não A sugestão? Não, obrigado Vale para você Não temos essa caixa Segredo de Marina Eu sou uma pessoa Muito retardada Para não ter percebido nada Porque eu estou obesa Eu estou Completamente diferente Você está com o tiroide Está parecendo quem, humano? Você está parecendo Não, não estou Eu não tive numa Todo mundo fala Ai, você fica plena Você está parecendo Uma bola de pilates Mas só um pouco Alguém deitou em cima Um pouco só Não é possível que ninguém saia Alô, jovem pan Você vai descer essa dúvida Na população Porque é horrível isso Eu quero saber Não, a pessoa sabe Sabe nada Olha a minha cara Que vai saber O que aconteceu comigo Comeu demais Depois tem o segredo O drama de Marina O drama Não, não tem drama Tem o segredo e o drama São vários capítulos Eu não posso contar nada Para vocês Como amiga O capítulo 1 é o segredo O Daniel Eu posso falar O seu filho da O seu filho da O seu filho da Jamais Jamais O drama eu não revelo Não Não tem drama Não saiu nada Você me contou E eu mantive segredo Eu também Não tem drama Porque se eu quiser Estaria Eu não quero Capítulos do Netflix Alô 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 Quem fala Aqui é o Cássio Fala Cássio Onde você mora Cara, eu moro em Porto Alegre Diga Cássio Vem cá Mesmo uma coisa Cadê o Bola O que os caras Estão fazendo na vida O Bola está muito rico O Bola está muito rico Em Miami Abriu uma concessionária Ele está curtindo Está curtindo a vida A última vez Abriu uma concessionária Está namorando Marina Moisés Uma antiga produtora do Pânico No escritório da Madonna Sim Estão tendo um caso Ele só vai em festas maravilhosas Que tem Madonna Rihanna Beyoncé Ele está em alta A Marina vai vender Moisés É Não, ele vendeu um carro Para a Rihanna Cara Então ele até me passou Pelo Whatsapp Falei, caramba Mandou a foto e tudo O Bola está se dando bem lá Chama Chiesa É Motors Isso é patético Eu comecei a seguir Agora no Instagram Grande semana Não, e você não sabia Na concessionária Eu estou seguindo ele Só para me enviar agora Como minha vida é uma merda Aqui em Porto Alegre Não, e você sai da concessionária dele E tem uma barraquinha Do Vesgo Vendendo tapioca Lá também Que a pessoa já foca o carro E já se alimenta É na frente da concessionária É na frente, entendeu? É tudo conjugado Entendeu? Os caras têm um footwork É isso aí Um beijo para você Tchau, querido Alô Alô, Bodina Boa tarde Boa tarde Quem fala Quem é? É o Reggio 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 Fala, querido Tudo tranquilo Está com rádio Parece o WhatsApp de caminhoneiro Fala Parece o Didi É, nós está aqui Nós vamos voltar não, mano É aquele rádio Fala, fala aí O caminhoneiro Caminhoneiro Tá, tchau Alô Jovem Pan Boa tarde Já está difícil, hein Hoje está Hoje está difícil, hein Pelo amor de Deus Melhor a musiquinha, né? É Também acho Tem mais um Sempre vem mais Não, não, não Fala alô Não tem esperança Já há muito tempo Não, música Vai lá, pazinha É tão clássico, né? Ela tem que ir pra rádio 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 Muito bem 0800-777-1009 Alô Alô Pô, tô falando pra vocês Eu tô falando pra vocês Alô, Jovem Pan Boa tarde Alô, boa tarde Jovem Pan Quem fala? É o Bruno Fala, Bruno Pô, que nem a gente precisa do Pan Ficar embaçado, hein Sou muito bom, hein Muito obrigado Você também é muito bom O que você faz da puta da vida? Não faço nada Tô desempregado Sério? Mas qual é a sua profissão? Minha profissão é carga e descarga Carga e descarga Porra Deve estar Paradaço Paradaço o negócio aí Valeu Onde você mora? Bora do Jaguaré Valeu, um abraço Alô, Jovem Pan Alô, Jovem Pan Emílio Sim, senhor Quem fala? Claudecir 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 é de tagicista Onde você mora? É isso mesmo, Evandro Quero conversar com você Opa Homem que troca caronas Homem de nomes feios Prometem coisas boas Não, é Claudecir Aski Olha o sobrenome Em inglês, hein Adorei Homem chique A mãe transou o patrão Eu curto muito o seu trabalho Obrigado Você marcou as viagens Minhas para Marília Na faculdade Como é que era? O Missão Impossível Foi eu que fiz isso? Sério? Foi Você lembra bastante O percurso Sempre que eu seguia a estrada Escutava o Missão Impossível Ah sim, épocas boas Brigou com a Lígia Brigou feio com a Lígia Muito Gente, eu brigo com o meu ex-diretor Brigo com a Lígia Brigo com quem mais? Briga faz parte da vida Esse episódio chamou Choque de Estrela Choque de Estrela Choque de Estrela Dois microfones Para dois egos Posso falar? Ou ela ou eu Não Choque de Estrela A vida é um quebra-cabeça Tem peças que não se encaixam Não aguentou Nossa, que explicação Mas você era a cabeça do programa Não, não era a cabeça Éramos em três Era um time Bob e eu e Lígia E por que você vazou? Ele reclamava Que ela roubava as vinhetas Não é isso É que também Eu não tinha um dia de folga Eu estava trabalhando Que nem um louco É, no meio da desculpa Não, mas me convidaram Para eu voltar Estou pensando Porque é um programa Que eu adorava fazer Você foi recusado No Transa Louca Porque eu vou ter Que complemento o programa Crise financeira Está afetando a minha Você que até mudou De apartamento Ainda continua no mesmo Então cala tua boca Sustentada E detalhe Eu não divido com ninguém Eu sou homem o suficiente Para segurar minha onda Com poucos Vombatos que eu achei Eu moro com minha namorada Idiota Por isso, golpe do baú Duvido que você Ele é riquíssimo Ele vai trabalhar Na... Como eu chamo? Na Pixar Fala antes que dá azar Fala antes que dá azar Fica entregando Amigo, ele está fazendo Ele vai fazer o visto de trabalho Eu serei super rica Eu serei aquelas pessoas Que vivem, sabe? De renda Aí em seis meses Ele conhece Em seis meses Ele conhece uma outra Mais novinha E pronto Isso Não, porque ele é nerd Ele é motion designer Tá bom Já não aguenta mais Alô Vocês estão Vou te falar, viu? Excitadíssimos Estão excitados Ah, o cara quer se meter Na minha vida Não é o Emílio Com essas roupas também De gente louca Porque você não gostou Da minha roupa? Não é, Emílio Agora na minha idade Eu gosto de homens A sua idade Então é difícil Ouvir todo dia E te tratar Coroas Coroas do Abaeté E te tratar como um ser humano normal Imaginando O que é você Alô Correndo de sunga em Mongaguá Quem fala? O Barros Fala Barros 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 de Alecá Bom, bom sobre nome Barros de Alecá Fala, meu anjo O senador Caju Tá por aí? O senador Caju Tá aqui, ó Muito bom, senador Caju Porra não Porra não Porra não, diga O senador do Anílio Foi muito bom O que é que você precisa? Dinheiro Dinheiro? Vai trabalhar, vagabundo Ah, todo mundo precisando Também, também Tem que trabalhar Precisa trabalhar também Ah, eu adorei a crise Afetou os garotos do programa O que era 100 Foi pra 80 Foi pra 80 Que delícia Alô Alô Quem fala? Oi, Emílio Oi, quem é? Vai ter pânico no FTP Vai, pode esperar Deixamos Coladinho pro Domingo Legal Coladinho com o Gugu Pânico com o Gugu É, no outubro Coladinho Tá? Ah, espera sentadinho aí, ó Tá bom? É o Flávio Rico lá que falou É, vai ter Tranquilo, tá tudo certo Só tamo esperando a data E a assinatura, né, Emílio? Tá bom? Então assina aí, ó Valeu, um abraço Alô, Jovem, esses caras tão muito chatos Eu vou tocar uma musiquinha Pode ser ou não? Vai Então música, por favor Terminou, terminou Mas já terminou? Terminou E eles não desistem Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo